Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da websérie Carreira e Inovação e Empreendedorismo. Para você que pretende entrar no mercado de trabalho ou conquistar aquela tão sonhada promoção na empresa em que atua, ou para você empreendedor, empresário, que busca alternativas para fazer o seu negócio ser lucrativo novamente, fique atento a todos os episódios. Já curta, compartilhe e já deixe nos comentários abaixo quais as suas dores, quais os seus desafios para que possamos trazer conteúdo de primeira, de forma prática e objetiva para você utilizar na sua vida pessoal e profissional. Ao longo dos últimos 12 meses, foram mais de 380 mil visualizações do nosso conteúdo, com mais de 25 mil horas de conteúdo consumido. Dentre os convidados, temos colaboradores do Google e Facebook, Nubank, Ambev, Amazon, Microsoft Brasil, Salesforce, LocalWeb, Special Dog Company, Engegon, DotBank, Guia-se, ou seja, muitas empresas que vêm transformando as áreas em que atuam. Para mais conteúdo sobre inovação, marketing digital, vendas e comportamentos que podem alavancar a sua carreira pessoal e profissional, já se inscreva porque daqui a alguns segundos iniciaremos o episódio de hoje. Portanto, caderno e caneta na mão que serão muitas as dicas, sacadas e insights para você utilizar na sua vida amanhã mesmo. Fique atento, daqui a alguns segundos estaremos iniciando. Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando aqui agora no nosso canal. Hoje nós temos mais uma websérie, mais um episódio da websérie Carreira, Inovação e Empreendedorismo. E hoje o papo é com um super empreendedor que teve uma super experiência na Austrália, depois voltou aqui para o Brasil, passou por uma empresa no Rio de Janeiro, montou a própria empresa na área de geração de energia por meio do Sol, é isso mesmo. Ele que é o CEO na Progestol Energia, Neto Tosato, ele vai compartilhar aqui um pouco a respeito da experiência dele para que você possa compreender e aprender o que ele fez e como ele fez para atingir tanto sucesso, é isso mesmo. E para você que procura por mais conteúdo relacionado a esse mercado tão pujante que é a energia solar, como transformar realmente a energia solar em negócios, fique atento porque ele já está aqui no nosso camarim para que você possa realmente utilizar todo esse conhecimento na sua vida pessoal e profissional. Mas antes de convidá-lo, eu já peço que você que está chegando agora ao canal, já se inscreva, curta, compartilhe o conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso e obviamente proporcionar a essas pessoas o crescimento pessoal e profissional. Então, para você que está chegando agora, já deixe também aqui nos comentários abaixo quais outros conteúdos você gostaria de saber, se você ficar com alguma dúvida a respeito desse papo aqui, deixe aqui embaixo, depois eu mando para o Neto e quem sabe ele pode responder para que você possa ter um direcionamento. Mas chega de papo furado, o Neto já está aqui conosco, eu vou convidá-lo agora para conversar um pouquinho mais com a gente e obviamente compartilhar toda a sua experiência. Neto, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Fala, André, bom dia, cara, muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz aqui de estar aqui com você, o trabalho que você está fazendo é um trabalho fantástico e vai ser um prazer bater um papo e contar um pouco da trajetória da Projeção. Eu que agradeço, Neto, e eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de agradecer pelo seu tempo, porque é o que você tem de mais valioso. Eu vejo muitas pessoas que às vezes na correria do crescimento acabam não tendo tempo para poder abrir um espacinho na agenda. E estando aqui hoje conosco, eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade. Mas Neto, vamos começar do começo. Me fala um pouquinho mais quem é o Neto Tosato e quem é a Projeção Energia. Bom, André, meu nome é Ivo, eu sou Ivo Tosato Neto, mas Ivo é meu pai, então o pessoal costuma me chamar de Neto. Eu sou engenheiro, a minha formação é na cidade de Pauçu, tem uma escola técnica conhecida ali que era a ETEL, e a ETEL tinha aberto uma faculdade, eu fiz a engenharia elétrica ali em turma de 2001. E depois que eu me formei em engenheiro, eu comecei a trabalhar com grandes projetos de grandes obras, na parte de instalação elétrica, hidráulica, incêndio e ar-condicionado. E eu sempre trabalhei como gerente de projetos de instalações, só que o mercado começou a ficar um pouco caído e eu tive um insight para ir morar fora. Então, eu me considero um engenheiro, gosto muito da parte técnica, mas hoje eu me apresento como um vendedor. E a gente vai falar disso durante a nossa apresentação aqui, porque realmente isso mudou a minha vida. Exatamente, Neto. Eu vejo que muitos empresários acabam se apaixonando pela ideia do produto, do serviço que ele oferece e esquece que, na verdade, o produto ou serviço é só uma pontinha do ecossistema de negócios que ele vai ter que abordar para poder crescer. Mas começando do começo, me fala um pouquinho mais a respeito da sua experiência na Austrália. Como foi? Você chegou lá numa empresa gigante, foi trabalhar com ar-condicionado ou não? Você teve que trabalhar muito, ralar. Eu vi umas fotos suas nas redes sociais, você muitas vezes na rua, lá com o pessoal trabalhando, embaixo do sol. Como que foi essa experiência? E será que foi lá que teve a primeira centelha, a primeira provocação a respeito da Progestol? É, imagina, ar-condicionado, nada. Então, como eu disse, eu era engenheiro de grandes projetos, né? Eu trabalhava com construção civil, eu fazia o Walmart, Carrefour, eu cuidava da parte de instalação elétrica dessas obras. Em 2016, o mercado de construção civil estava caindo e eu tive um insight junto com o cliente. Foi assim, eu trabalhava numa consultora e eu fui para o Rio de Janeiro, eu era gerente de projetos da obra do Hotel Grand Rite, na Barra da Tijuca. O cliente desse hotel, Mr. Ewan Thompson, ele era australiano. E ele viu que o mercado construção civil no Brasil estava caindo e o meu patrão chegava para mim e falava, neto, se a gente não pegar outra obra, infelizmente, a gente vai ter que dispensar, né? A situação não estava boa para todo mundo, na verdade. E o cliente falou para mim assim, ô neto, por que você não vai para a Austrália? Eu falei, fazer o que na Austrália, Mr. Ewan? Vai para a Austrália oxigenar a tua cabeça. Eu era solteiro, não tinha um passarinho para dar água, igual ele falou, não tinha nada que me prendia no Brasil. Eu peguei e fui para a Austrália, só que eu fui para a Austrália com o objetivo de aprender inglês. Eu ainda não era fluente em inglês e eu fui para ter uma vida de estudante. Até então, eu era engenheiro, nunca tinha trabalhado com vendas, já tive uma experiência de ter aberto uma empresa no Brasil em 2012 e eu quebrei. Então, já era um pouco traumatizado com o empreendedorismo e eu precisava dar realmente uma oxigenada na minha cabeça. E eu fui para a Austrália para ser estudante de inglês, num curso de intercâmbio, nesses cursos que você compra de seis meses de intercâmbio e um mês de férias. E foi assim que eu comecei. Como eu não tinha dinheiro guardado, eu tinha que trabalhar. E a gente chama de, pessoal que vai morar fora, sabe o que eu estou falando, a gente chama de subemprego. A gente vai lá para trabalhar de lavador de prato, de entregador de comida, de vários entregadores de qualquer coisa, vários subempregos. E eu, por ter experiência na construção civil, decidi ir para a área da construção civil e eu divulguei meu currículo como ajudante de pedreiro. E foi isso que eu fiz. Logo na primeira semana que eu cheguei lá, eu já fui trabalhar como ajudante de pedreiro, baldear concreto lá. E aí começaram os brasileiros, os brasileiros que moram fora, eles se ajudam muito. Então a gente acaba tendo contato em grupos de Facebook, WhatsApp e a gente se mostra disponível, as pessoas vão oferecendo. Então, um dia eu entregava comida, outro dia eu lavava prato, outro dia eu era ajudante de pedreiro, outro dia eu era jardineiro, outro dia eu era montador de palco, eu montei o palco do The Killers na final do Australian Football League lá. Caracas, meu! É, então, a gente tinha, como eu tinha muita facilidade com ferramenta e conhecimento na parte de construção civil, eu, óbvio, no meu currículo eu dei uma melhorada nele ali, falando que eu tinha experiência, mas eu nunca tinha pego na ferramenta, mas eu sabia como fazia, eu já tinha essa facilidade. E eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro e eu me adaptei muito bem numa empresa que fazia calçadas. Então, eu chegava às sete da manhã no local, no ponto lá da obra, e o meu patrão chegava com o tratorzinho, aquela bobcat, aquele tratorzinho pequenininho, ele chegava, tirava o concreto da calçada velha, jogava em cima do caminhão, e eu com uma marreta de seis quilos tinha que quebrar no tempo dele voltar e pegar outro concreto já. Então, era bem encorrido ali. E eu estava com 32 anos na época, André, e a gente pensa, pô, 32 anos, você nunca imagina que você vai trabalhar braçal novamente, né? A gente é estudante, eu sou engenheiro, e eu nunca tinha trabalhado braçal na minha vida, só quando eu era estagiário ali, que eu comecei como ajudante eletricista, mas você acaba tendo que combater também com o seu ego, né? Pô, vou voltar a ser... Exatamente. E tudo isso é um trabalho, é um dia a dia que você tem que ir trabalhando a sua mente ali pra você não ficar frustrado, mas enfim, eu estava lá pra isso e comecei a trabalhar quebrando concreto e eu fui me desenvolvendo ali. E foi ali, André, na obra de calçada, nos bairros de Melbourne, na Austrália, que eu vi que toda casa tinha energia solar. E isso em 2000 e? 2016. 2016, sim, perfeito. Ano de 2016. Eu vi que toda casa tinha energia solar. Nós estamos em 2021. Então, em 2016, eu era ajudante de pedreiro na Austrália, quebrando concreto sem um real ou nenhum dólar no bolso. Sim. E eu via que toda casa tinha energia solar. Eu comecei a questionar o meu patrão, ele falava, ó, aqui toda casa tem, na minha casa tem. E eu comecei a pesquisar mais sobre isso. E eu comecei a buscar no Brasil cursos online sobre o assunto. E eu vi que no Brasil o mercado era muito novo. A regulamentação, ela começou em 2012 e ela teve uma alteração em 2015. Ou seja, eu estava em 2016 e em 2015 teve a última regulamentação da normativa de energia solar no Brasil. E eu comecei a pesquisar, fiquei muito interessado nisso. Fui fazer um curso disso na Austrália. Então, fui na Melbourne Politécnica e fiz um curso de instalador lá mesmo, para ver como é que funcionava. E eu comprei um curso online no Brasil e fiz também esse curso online para conhecer mais das normativas. Eu vi que o mercado era um mercado de potencial, tinha um potencial enorme. Porque no Brasil, o nosso pior caso de sol, que a gente chama de solstício de inverno, é melhor do que o melhor dia de sol na Alemanha. E a Alemanha é movida a energia solar também. Então, imagina o potencial energético que nós temos. O pior dia de sol no Brasil é melhor que o melhor dia de sol na Alemanha. Então, eu comecei a ver que isso aí era uma coisa muito boa e que o mercado no Brasil estava começando. E eu queria aproveitar essa oportunidade. Como a Austrália é muito perto da China, eu fui para a China, eu fiz um cartão. A Progessol, André, eu criei ela num quartinho que eu dividi. Eu dividi uma casa com um casal de brasileiros, em Melbourne. E eu tinha um quartinho que era na sala. E eu tinha uma luzinha branca. Então, foi nessa lousa branca que eu criei a Progessol. Foi nessa lousa branca que eu coloquei todos os meus objetivos de vida ali. E um deles era a Progessol. E os nomes, eu tenho foto disso, os nomes, possíveis nomes da empresa. Estava na luzinha e eu achei Progessol. Na época, eu tinha um relacionamento um pouco à distância com uma brasileira. E eu até falei para ela assim, ah, e esse nome, Progessol? Ela falou, não, esse nome é feio. Esse nome não sei. E vamos... Mas estava lá, ficou lá, Progessol. E eu criei a empresa fictícia, ali naquela lousinha branca. Criei um cartão da Progessol. Mandei plotar esse cartão e fui para a China com esse cartão da Progessol. Bem vestido. Cheguei para o chinês e falei que eu queria importar a placa com a marca Progessol para o Brasil. E eu não tinha um real. Eu fui lá, mas para conhecer mesmo o mercado. Sim. E foi quando o chinês falou que o mercado no Brasil era embrionário e que eles não tinham interesse em vir para o Brasil. Olha que coisa. É, foi. Eu ouvi isso do chinês e ele falou que não tinha interesse no Brasil. Só que em vez de eu me decepcionar ou me frustrar, eu falei, é lá que eu vou. É a oportunidade, né? Tem aquela história do cara que foi para o país na África. O cara vendia sapato. Foi para o país na África e ligou para o patrão. O patrão mandou dois caras. Um cara ligou para o patrão e falou assim, não adianta vir para cá porque aqui ninguém usa sapato. Exatamente. E o outro cara falou, cara, vem para cá porque aqui ninguém usa sapato. Exatamente. Então é o ponto de vista. E foi isso que eu fiz. Eu me preparei tanto com estudos como com desenvolvimento técnico durante o período que eu estive na Austrália para poder voltar para o Brasil e montar o negócio. Claro que nesse meio tempo tem muitas coisas legais para falar. Uma delas, por exemplo, é que eu fiz o curso de inglês. Logo depois, eu emendei num curso de gestão de projetos, gerenciamento de projetos. Esse curso não tinha prova. Ele tinha um trabalho que se chama assessment. Então, todo final de curso, eu tinha que entregar um assessment. E a gente não estuda, brasileiro não gosta de estudar. O brasileiro está lá na Austrália para trabalhar, o cara não quer estudar. E eu criei um e-mail, André, que era assessmenturgente.gmail.com e divulguei no grupo de brasileiros lá em Melbourne. E falei para o pessoal que quem não quisesse fazer o assessment, mandava para mim o que eu fazia. E eu fazia curso de gestão de projetos, mas tinha gente que fazia marketing, tinha gente que fazia finanças, tinha gente que fazia gerenciamento estratégico de negócios. E eu comecei a pegar os trabalhos dessas pessoas para fazer. Então, eu estudava. Eu trabalhava das sete da manhã às duas da tarde. Das duas da tarde às dez da noite, eu fazia o trabalho de escola dos brasileiros. E isso foi me desenvolvendo muito. É isso que eu considero que foi a minha base para poder voltar para o Brasil estruturado, para poder montar o negócio. Mas eu acho que é aí que você vai conectando os pontos, como o Jobs já falava. Muitas vezes a gente, na nossa vida, acha que tudo tem que ser planejado com um fim. Quando, na verdade, você vai construindo isso e conectando pontos. E o que me chama a atenção aqui já no primeiro momento é a questão da sua mentalidade de já observar as coisas de uma forma um pouco diferente. Não foi o fato de ter uma negativa lá na China que você falou, cara, não tem jeito. A questão é qual outro jeito, quais outras formas. Então, eu acho que essa vivência, muitas vezes, quando se tem fora do Brasil, eu tive a experiência de morar em Seattle também, fazendo high school, e eu vejo que é completamente diferente. Isso provoca a gente, nos coloca em situações que, muitas vezes, acabam olhando tudo de uma forma diferente. Eu acho que o que você traz aqui é bem isso. Você teve a ideia, já vislumbrava algo, mas não sabia o próximo passo. Você foi trabalhando para que você tivesse gasolina para subir o morro, seja prestando serviço de trabalho e tudo, só que isso também te deu conhecimento para poder chegar até lá. E sabe qual foi o gatilho? É até engraçado falar isso, mas o gatilho que me fez começar a pensar o que eu ia fazer foi... Essa pessoa que eu me relacionava, que eu mantinha contato no Brasil, ela me fez uma pergunta que mudou o meu jeito de pensar. E a pergunta foi, você não tem vontade de criar seus filhos perto de seus pais? E a minha família é de Santa Cruz do Rio Pardo. A Austrália, só de voo, era mais de 40 horas. Se acontecesse alguma coisa com a minha família, eu não conseguiria nem chegar a tempo, sabe? E isso começou a me... Quando eu fui para a Austrália, eu fui para estudar inglês, sem um objetivo específico. E quando ela me fez essa pergunta, eu comecei a pensar o que eu posso fazer na minha região, que é uma região de interior, que não tem muito comércio, não tem muita coisa. O que eu posso fazer de uma maneira escalável que eu não dependa daquela região para viver? E essa pergunta me abriu a cabeça, me abriu o radar para eu buscar alguma coisa que eu pudesse fazer nessa minha região. e aí que veio o insight de energia solar. Foi uma pergunta de eu querer ficar perto da minha família e que eu não dependesse da região que eu esteja para ficar perto da família, entendeu? Então, isso foi um insight, o gatilho que me fez começar a pensar em alguma coisa escalável. Então, mas aí que você também já coloca outro ponto. O gatilho que foi, na verdade, você olhar por algo escalável. É difícil você ver um empresário no Brasil pensando em algo escalável, vendo mais ou menos as características de uma região. Você conseguiu identificar uma oportunidade por meio de uma reflexão, de uma provocação dessa sua conhecida, do seu relacionamento anterior, não sei se anterior ou não. E dentro disso, você puxa a vida, falou, peraí, então como que eu posso idealizar um negócio que seja escalável e ter essa projeção e ter esse crescimento? Mas dentro disso, Neto, você voltou para o Brasil e aí você foi, acho que teve uma passagem para o Rio de Janeiro, se eu não me engano, ou já foi direto para a projeção? O Rio de Janeiro foi eu antes de ir para a Austrália. Então, eu estava no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu fui para a Austrália. E aí você já voltou? Voltei home office. Home office. É a casa da minha mãe, em Fartura. E eu voltei, pisei no Brasil em janeiro de 2018. Não tinha empresa aberta ainda, só tinha a ideia da Proje Sol. Ela estava ainda na minha lousa na Austrália. Cheguei no Brasil, registrei a marca, abri a empresa e eu fui fazer todos os cursos que tinham do setor de energia fotovoltaica disponíveis no Brasil. Então, eu fiz curso de extensão no Unicamp, fiz curso em Ribeirão Preto, fiz cursos online. Eu me dediquei a conhecer o negócio mesmo, especificamente, porque na Austrália a legislação é um pouco diferente, o jeito que está lá é diferente, então eu me capacitei no Brasil. Só que o diferencial, André, que os empresários não pensam, e foi por isso que eu quebrei em 2012, em 2012 eu tive uma instaladora. Eu prestava serviço para a construtora que fazia o Walmart. Eu não vendia. Então, o diferencial que eu falo para o empresário hoje é o cara focar em vendas. Por quê? Porque uma empresa com dinheiro, ela vai longe. Agora, uma empresa que tem processos, mas não tem dinheiro, ela quebra. O cara acaba quebrando de pé. Então, o que eu fiz? Quando eu vim para o Brasil, além de eu me capacitar tecnicamente, eu foquei em vendas. Então, eu montei o escritório home office, comecei sozinho, o eu prendedor. Comecei a vender, comecei a trabalhar, comecei a prospectar cliente, ligação, vai, vai. Fiz a primeira venda, a primeira venda me surgiu a segunda, surgiu a terceira. E eu comecei a... A empresa começou a crescer. Ali naquele home office. Sim. Até que eu tinha um amigo que estudou comigo na faculdade. E eu comecei a ficar um pouco frustrado, porque o negócio é muito devagar. A gente tem que ter muita resiliência ali no começo do negócio. E ele falou assim... Neto, uma coisa que mudou... Ele tem uma empresa também. Por coincidência, hoje, a empresa dele é de energia solar também, mas na época não era. Ele fazia instalações elétricas em geral. Ele falou, Neto, o que mudou a minha empresa foi eu ter alugado um ponto. E foi o que eu fiz. Eu aluguei um ponto na cidade de Itacoarituba e eu comecei a... Contratei um vendedor e a gente começou a escalar no sentido de ter mais pessoas para vender junto comigo. Sim. E aí o negócio começou a deslanchar. Devagar, mas começou a deslanchar. Porque no começo também, André, em 2018, ninguém sabia o que era energia solar. Exatamente. Eu tinha que explicar para o cliente, primeiro, o que era a energia solar, o que é a energia fotovoltaica, como ela funciona, o que as placas fazem e tal. Hoje não. Hoje todo mundo já sabe o que é. Hoje é muito mais fácil a venda, né? Mas antigamente era muito mais complicado. Então eu dediquei nisso. Me dediquei a abrir um escritório físico e a focar em vendas. Sim. E dentro disso, vou fazer uma pergunta até um pouco capriciosa, talvez, porque perguntar para você se funciona ou não funciona, obviamente que eu até já imagino a resposta. Mas o que eu quero dizer aqui, porque o pessoal do YouTube eu vejo que tem muita pesquisa e às vezes nem sempre tem gente capacitada respondendo o que é a questão. Mas realmente, existe um barateamento muito grande para quem coloca, tem um tempo de retorno. Em linhas gerais, realmente vale a pena, seja para uma residência ou para uma empresa de um tamanho X colocar, tem um perfil mais particular? O cara que gasta a partir de tanto só para o pessoal que está aqui na nossa audiência, depois vai ter os cortes também, para compreender um pouquinho mais desse mercado e quais realmente são os diferenciais da Projesol em relação a outras empresas que atuam no mesmo setor? André, assim, sendo bem sincero, jogando contra o meu negócio, não é para todo mundo. Vamos falar que seja para 90% das pessoas. Por quê? Porque o investimento ele é um pouquinho elevado. Então, pessoas que gastam muito pouco de energia, pessoas que gastam R$100, R$150, até R$200, o investimento, se o padrão dele de energia, por exemplo, for trifásico, depois eu vou chegar mais um pouquinho nesse assunto, se o padrão dele for trifásico, o mínimo dele, porque não zera a conta, ela vai para o mínimo. E o mínimo é, se o cara for monofásico, o mínimo são 30 kWh, se o cara for bifásico, o mínimo são 50 kWh, e se o cara for trifásico, o mínimo são 100 kWh. Então, se um cara gasta R$200, e a conta dele for trifásica, vai cair de R$200 para R$120, para R$100. Então, não vale muito a pena. Então, nós não buscamos clientes que tenham contas abaixo de R$200, porque não vai fazer muito sentido para essa pessoa. Então, vamos falar um pouco do público. O público que gasta acima de R$200, já faz sentido, já é mais legal. Para empresas, é sensacional. Para comércio de pequeno porte, é muito bom, é sensacional também. Para residências que gastam mais R$100, a conta cai para muito pouco. Então, o negócio realmente vale a pena, mas a gente tem que analisar caso a caso. É por isso que eu gosto de falar que as empresas de energia solar, vamos generalizar, são empresas de engenharia. Não vou falar da projeção, vou falar das empresas de energia solar. são empresas de engenharia. Por quê? Porque elas analisam caso a caso. Então, tem clientes que têm retornos melhores do que outros. Por quê? Porque o padrão de entrada dele é mais favorável, ou aquele cliente que tem uma empresa, ele tem um contrato de, ele é grupo A, que a gente chama, um contrato de demanda contratada, que está bem dimensionado. Tudo isso, as empresas de energia solar, elas fazem, elas analisam, e cada cliente tem um retorno específico. mas 90% dos clientes estão muito satisfeitos porque realmente o negócio, ele, ele ajuda a esse cliente produzir a sua própria energia e a conta reduzir pro mínimo. Sim. E até, trazendo um ponto de vista aqui agora de cliente, para quem não sabe, isso aqui não é jabá, ele não está pagando, aqui é realmente, é um bate-papo não patrocinado, mas eu acabei contratando a Progestor e um dos fatores que me levou a fechar com eles, pagando até mais caro, vocês sabem, não sei se você sabia disso, mas eu paguei mais caro para vocês do que em outras empresas. Primeiro pelo fato que eu pedi aqui na região alguns orçamentos, o pessoal pediu o histórico lá do, a conta de luz, passei, ah, é tanto. Falei, caramba, mas nem me perguntaram se eu vou ter um aumento, se eu vou pôr mais recondicionado, se eu vou fazer outras coisas aqui, simplesmente foi assim. Aí com vocês, vocês vieram, colocaram um drone aqui, tiraram foto, isso, raio, gama, etc, tal, o Hulk, não sei o que, gama lá, tal. O que eu sei é, vocês fizeram um estudo e me apresentaram de uma forma que eu falei, puxa vida, eu não sabia de nada disso. Então, essas informações, por mais que você encontre no YouTube, às vezes você não tem com critério científico dentro da sua região, que pelo que eu entendi, cada região do Brasil pode inclusive ter alguns números distintos em relação à incidência solar. Então, eu achei interessante porque eu acabei pagando um pouco mais para vocês porque vocês fizeram um estudo diferente que eu acabei não encontrando. Eu falei, pô, se eu for por um negócio para que fique aí 20 anos na minha casa, eu vou ter que ter, às vezes, um negócio que às vezes dá uma diferença de 10% a mais ou a menos, mas que vai trazer. E aí, obviamente que imaginam que as pessoas queriam saber, mas e aí, deu resultado? No meu caso, que a média era de 600 reais de gasto mensal, caiu hoje aí para 140, alguma coisa assim, que eu também não sabia porque meu pai pagava aqui do lado menos, que eu acho que é 90 reais por mês, e eu 140, mas eu acho que é do trifásico, alguma coisa assim que tem essa diferença. Mas, basicamente, como cliente, eu acabei encontrando essa facilidade e achei interessante dentro disso. É, exatamente. É por isso que eu falo que cada caso é um caso. Primeiro, falando sobre o que você disse da solução. Realmente, a gente tenta ser muito específico no local de instalação. Então, a gente vai no local, tira foto com o drone, faz um projeto em 3D. Nesse projeto 3D é feito num software que faz uma simulação real de quanto será produzido no seu telhado com a radiação solar da sua localização geográfica ali no seu telhado. Então, a gente otimiza o máximo possível para cada projeto. E o que varia realmente é o padrão de entrada, se o padrão é bifácil, se o padrão é trifácil. Nós, hoje, por exemplo, nós estamos falando de dezembro de 2021, nós estamos com uma bandeira crise hídrica. Nunca existia essa bandeira. É uma bandeira que, por falta de chuva, ela vai ficar, perdurar até março de 2022. Para cada 100 kWh gasto, você vai pagar R$14,00 de multa, gastando ou não. Então, assim, você continua gastando os seus 600 kWh, então, desses 600, são seis vezes R$14,00. É por isso que só conta o mínimo dela, ela é um pouco mais alta, porque isso aí não tem como a gente tirar. É uma bandeira, é uma multa que todo mundo está pagando. Mas é o mínimo. Não deixa de ser o mínimo. Mas se não tivesse, em vez de R$600, eu estaria pagando, talvez, R$800, R$900? Isso, exatamente. Muito mais, né? Muito mais. Porque também tem essa de você estar produzindo a sua própria energia, aquele consumo que você tem, ele não é contabilizado pela concessionária. Então, você acaba reduzindo também o consumo da sua conta. Não só o que é medido na sua conta, mas o consumo específico da sua conta. Então, a sua conta poderia estar muito mais cara do que os R$600,00. Perfeito. Mas, Neto, falar de uma casa pequena igual a minha é uma coisa. E eu vi nas redes sociais vocês, alguns dos trabalhos que vocês desenvolveram. Nesse momento, você está, se eu não me engano, no Hospital do Câncer de Barretos, uma referência nacional quando se fala a respeito de câncer. Vocês implementaram o projeto, mas eu vi que vocês fizeram outros projetos que não me lembro a empresa, mas que são os maiores da América Latina, se eu não estiver enganado. Me fala um pouquinho a respeito dessa responsabilidade, porque, como eu disse, uma casinha aqui no interior de São Paulo, Santa Cruz Rio Pardo, é uma coisa. mas para um projeto, muitas vezes, com uma empresa que as demandas são completamente distintas e particulares, como que foi você estar preparado como empresário e também como entrega para empresas desse porte? Olha, André, tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que a gente... Eu falo que é Deus mesmo que faz esse tipo de coisa. Deus me apresentou o Edson, da dupla Edson e Hudson. Então, quando eu falo para empresários, o que faz com que a gente cresça é o network. Então, por exemplo, o trabalho que você faz de levar empresários para os grandes centros de tecnologia do mundo, esse relacionamento que você tem acaba te trazendo muitos benefícios, tanto financeiros quanto de conhecimento. E o Edson fala que o cavalo ele passa arriado só uma vez e aqui no hospital do... Hospital de Amor, que chama, antigamente era o hospital do câncer, hoje é o hospital de amor, o cavalo passou arriado e a gente estava preparado para pegar. E foi através de network que a gente foi apresentado e acabou dando certo de pegar esse projeto. Esse projeto acabou alavancando muitos outros projetos de grande porte que nos trouxe uma visibilidade muito grande. Mas há o princípio da residência em Santa Cruz do Rio Pardo e o projeto grande é o mesmo, é só o cálculo da quantidade de placas. O que diferencia é realmente a responsabilidade de você entregar um trabalho de qualidade com um cálculo preciso de geração. Então, o cavalo passou arriado, a gente estava preparado e a nossa engenharia foi muito competente a ponto de, na demonstração ali do trabalho, a gente precisar o quanto ia ser produzido e acabou dando certo. Mas esses trabalhos grandes também, André, esses projetos grandes, eles são, a residência é um projeto relativamente barato perto de um projeto desse grande porte, mas hoje existem muitas linhas de crédito para isso. E até fala um pouquinho mais sobre isso, até eu queria puxar esse gancho porque quando a gente fala de financiamento no Brasil tudo é caro, mas aí você tem hoje linhas de crédito que estão compreendendo que no médio prazo isso se paga. Realmente está valendo a pena, seja para uma residência como a minha, seja para empresas em geral, para que elas possam compreender e hoje são só os grandes bancos ou você tem hoje N opções, como está funcionando um pouquinho mais para a gente compreender esse cenário de financiamento de energia fotovoltaica? Hoje os grandes bancos trabalham com uma linha de financiamento sustentável, principalmente o Santander, é um banco muito conhecido no setor. A BV Financeira também entrou muito forte nesse setor, mas a gente está tendo muito resultado com as cooperativas, o Cicred, o Cicobi, que também entraram muito agressivos nesse tipo de negócio. O que acontece, André? Hoje o cliente, igual você mesmo disse, gastava R$ 600,00 e R$ 700,00 de energia. Se a gente pegar esses R$ 600,00 e R$ 700,00 e fizer um cálculo, uma projeção de 60 meses, 5 anos, você vai gastar R$ 36.000,00 já. Você já vai gastar R$ 36.000,00. Então o que a gente faz? A gente tenta trazer uma linha de crédito, uma negociação com o banco, que a gente substitua esse valor. Então esses R$ 600,00 que você paga de conta de energia, você vai pagar basicamente no valor da parcela do seu banco. Só que a vantagem é que a parcela ela acaba. Se você fizer um financiamento de 5 anos no banco, essa parcela ela acaba. Então daqui a 5 anos você não vai ter mais R$ 600,00 para pagar no banco e você realmente vai ter essa economia durante os próximos 20 anos, porque o fornecedor nos dá a garantia de 25 anos do equipamento. Então se você pagar em 5 anos, nos próximos 20 anos você vai ter essa produção de energia. E igual nós estamos falando hoje, nós temos uma bandeira de crise hídrica. A conta, o valor do kWh, ele subiu. Só que você vai estar produzindo em kWh. Então daqui a 2, 3 anos, a sua conta de R$ 600,00 ela vai ser R$ 1.000,00. E você vai estar produzindo R$ 1.000,00, porque você produz em kWh. Então falando dos bancos, Santander, BV Financeira, Cicobi, Cicred, Cicred, Cicred estão muito agressivos. Aí tem algumas plataformas, Fintechs, que entraram também nesse mercado, que tem outras linhas um pouco, não com taxas tão agressivas, mas com linhas de crédito mais fáceis de ser aprovadas. Você sabe, hoje que você vai num banco para você pegar um financiamento, você tem que ter um score bom, tem que ter um histórico legal. Então às vezes você não consegue num banco público, ou num banco desse, de grande nome, você consegue numa Fintech dessa que avalia de uma maneira diferente o seu potencial de pagamento. Então temos uma Fintech que se chama Sol Fácil, entrou muito forte no mercado. Tem a Edmund, Fintech, que por trás da Edmund tem o Magalu, que está bancando esses investimentos. Então falta de meios para financiar, não tem mais. A gente tem vários caminhos, que a gente tem que seguir. Infelizmente tem aquele cliente que o nome está muito sujo, aí não tem o que fazer. Ou ele paga a vista, ou ele paga num cartão de crédito. Hoje nós temos essa facilidade, tem cliente que tem um cartão de crédito com um limite bom, a gente consegue parcelar até para ele no cartão de crédito. Mas formas de pagamento a gente consegue viabilizar de várias formas. Sim, ou seja, na verdade não é um gasto, realmente é um investimento que ele vai ter. E vamos falar aqui no Brasil, falar de três anos, às vezes que nem eu fiz financiamento com vocês em três anos. Até a conta que eu fiz, eu até puxei um pouquinho mais para cima, falei, olha, gastava isso, mas põe aí até 900 reais mensal para que tivesse um payback menor. Deu três anos. E eu vi que foi muito rápido, mandei a documentação, meia hora já estava, foi muito prático, eu achei. O que eu gosto é de praticidade. Então acho que aí já entra um outro fator da empresa também, que eu acho que é essa questão de você ajudar o cliente a tomar uma decisão e dentro disso você não ficar, olha, vai lá no teu banco e procura. Cara, eu não saí daqui, eu não tirei a bomba da cadeira. Então isso é aquela história que às vezes o empresário não compreende, não é só ter um preço melhor ou ter uma qualidade técnica melhor, eu acho que é você ter a pré-venda, que é o pré-comercial, e pegar na mão do cara. Porque, cara, eu não entendo nada, eu não entendo de financiamento, eu não entendo... O negócio é, quanto é, quanto eu vou gastar mensal e quanto tempo para colocar ali. Essas foram as principais dúvidas que eu tinha na hora de colocar. Eu costumo falar para o nosso time comercial, André, que a venda de energia solar é uma venda financeira. Então assim, a gente, na demonstração, a gente passa toda a credibilidade do nosso trabalho, só que o que vai fazer aquele cliente fechar com você é a viabilidade do negócio. Então, como você disse, você levantou o bundo da cadeira, nós fizemos tudo para você. A gente viabilizou o projeto para você, a gente aprovou o financiamento para você, a gente mandou a documentação para você assinar, a gente fez todo o trâmite que precisava para poder viabilizar esse negócio. Então, isso serve para outros tipos de negócio também. Aquele empresário que quer vender, ele tem que solucionar o problema daquele cliente. E solucionar não é você passar o problema para o cliente e falar, ó cara, eu faço isso, daqui para frente você faz, depois você devolve para mim. A gente tem que fazer, quanto mais você se disponibilizar para fazer tudo para o seu cliente, mais chance você tem de fechar aquele negócio. Exatamente. E até virando um pouco o gancho agora, a gente só soltou uma pílula no começo aqui do bate-papo, que é a questão de vendas, gatilhos mentais. Neto, o quanto que você considera hoje que o empresário, ele tem que se desenvolver também, ou ter um sócio, ele tem que ter alguém que possa olhar para essa questão de vendas, atendimento. Eu vi que você estava falando a respeito de persuasão, falou até demonstrando um livro lá do Robert Celdini, eu tive oportunidade de assistir uma palestra dele em São Paulo, já conhecia o livro, já conhecia a questão da reciprocidade. O quanto você acha que é determinante para um empresário crescer, porque senão aquela história, ele fica só focado, não, eu vou melhorar o produto, vou melhorar isso e aquilo, só que ele não compreende que se não tiver vendas, os boletos não são pagos no fim do mês, você não consegue prosperar. Me fala um pouquinho mais, porque eu vi que você tem muita propriedade sobre esse assunto. É, André, como eu disse, eu comecei a empresa do zero, home office, e eu nunca tinha vendido uma porca na minha vida, sabe? E eu enxerguei que vendas era o que, vendas é o que move o mundo, né? Tem uma frase do Tiago Konser que eu gosto muito, é me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu te mostro um milionário. Sabe, vendas, ela é técnica, vendas, ela é, são gatilhos, vendas são, são, é, ferramentas, tem, eu sou apaixonado por vendas porque realmente vendas mudou a minha vida. E quando a gente fala de persuasão, né, armas da persuasão, foi um livro que mudou o meu jeito de pensar, porque, é, o poder do convencimento de você passar a transparência, isso faz com que o seu cliente, ele realmente queira, é, fechar com você. Então, quando você me pergunta o quão isso é importante, eu falo que 100%, sabe, é, é, você que tem, é dono de uma empresa, você tem que se dedicar a vendas. ah, neto, mas eu não sou vendedor, eu não gosto, então você tem que ter alguém na sua empresa que venda. Você tem que estar constantemente prospectando, buscando, sendo visto, e jogando a isca para que o seu cliente venha até você, ou você vá até o seu cliente, isso tem que ser 24 horas por dia, porque, é, sem vendas, a gente acaba quebrando de pé, sabe, eu vou ser, por mais que eu me dedique a isso, André, poucas pessoas sabem disso, mas no dia 7, é tão marcante, para mim, eu sei a data, no dia 7 de junho de 2019, eu quebrei. O que que é quebrar? Quebrar não é você fechar a empresa, quebrar é você não ter fluxo de caixa para pagar a conta tendo dinheiro para receber, sabe, então, para você ver como vendas é importante, e não só vendas, todo o processo financeiro, mas é, no dia 7 de junho eu tinha salário para pagar, 7 de junho é o quinto dia útil, foi o quinto dia útil, eu tinha salário para pagar e eu tinha dinheiro para entrar no dia 10, então, como é que, é, é, eu não prestei atenção nisso, foi porque, é, além das vendas, você tem que ter o processo financeiro, mas, se eu tivesse vendas constantes, todo dia caindo receita, eu teria dinheiro para pagar, não era muito salário, não era muito a minha folha de pagamento na época, mas, é, isso é muito importante, então, todo empreendedorismo, tem que focar em vendas, tem empresário que acha que, tem um ponto comercial, abrir a porta ali na, na avenida ali, em Santa Cruz do Rio Pardo, é o suficiente, sabe, não existe mais, isso não existe mais, você tem que buscar o seu cliente, existe várias formas de você buscar o seu cliente, e, existe várias técnicas de vendas que você tem que aprender, então, assim, eu li muitos livros de vendas, muitos, tem a bíblia de vendas, eu adoro a bíblia de vendas, os próprios livros do Tiago Konser, armas da persuasão, livros de gatilhos mentais, livros de negociação, livros de, como identificar um mentiroso, sabe, são livros que te dão clareza durante uma negociação, onde você sabe que, se o seu cliente fizer um movimento, por exemplo, ele está mentindo, ele está blefando, ele está falando que, ah, mas o seu concorrente está mais caro, normalmente o nosso concorrente é mais barato que a gente realmente, né, mas porque a gente também, por conta do todo o trabalho que a gente faz, a gente tem que se valorizar também, né, às vezes o cliente está blefando, e como é que você identifica isso? Com ferramentas, com técnicas, e é onde você aprende isso? Cursos, treinamentos e livros, né, então, assim, 100%, eu acho que todo empresário tem que estar muito claro para ele, ele tem que se dedicar a aprender técnicas de negociação e vendas, e isso vai mudar a vida dele. Exatamente, eu só acrescentaria, a pergunta foi sobre vendas, você respondeu muito bem, mas eu acrescentaria o ponto que você colocou alguns minutos atrás, que é a questão do networking, eu acho que quando você compreende a importância do networking, porque só se relacionar, só trocar cartão de visita, não vai mudar nada, aí entra as técnicas de vendas, persuasão, posicionamento estratégico, e por aí vai, então, acho que esse tripé acaba realmente estabelecendo uma situação mais confortável para que a empresa possa crescer, não que seja fácil, porque não é. Um exemplo disso, André, eu gosto muito de treinar, e eu me mudei recentemente para uma cidade nova, que chama Indaiatuba, quer dizer, nova para mim, eu mudei sem conhecer ninguém em Indaiatuba, e por conta dessa minha mudança, eu pensei, o que eu posso fazer para aumentar o meu network? eu gosto de treinar na academia, só que ao invés de eu ir para a academia, que normalmente na academia a gente coloca o fone de ouvido e treina sozinho, eu fui fazer crossfit, por quê? Porque crossfit é um treinamento em grupo, em time, aí final de semana eu vou pedalar, aí eu me fiz amizade com o pessoal do pedal, aí eu fui lá e me filiei ao clube da cidade, então tudo isso, não que a gente faz isso por interesse, mas a gente faz pensando no negócio, exatamente, sabe? Então assim, ah Neto, mas eu não tenho dinheiro, porque muita, quando eu falo isso, você fala, ah, mas eu não tenho dinheiro, estou começando agora, não tenho dinheiro para fazer crossfit, crossfit é um pouco mais caro do que uma academia, pô, mas tem o grupo de cachorros da sua cidade, tem o grupo de corrida da sua cidade, tem o grupo de meditação, que é tudo grupo de Facebook, o Facebook focou muito em grupos, por que não você participar desses tipos de grupos que vão te, que vai aumentar o seu network, daí você vai lá e faz um post, marca o pessoal do grupo e marca a tua empresa, daí a pessoa vai clicar lá e vai ver, pô, lá o Neto trabalha com energia solar, aí o cara pode até não estar precisando, mas ele conhece alguém que vai estar precisando, que ele vai estar tomando uma cerveja para o cara, pô, queria estar em energia solar, pô, o Neto lá do grupo dos vira-latas de Indaiatubo, o cara tem uma empresa de energia solar, então é isso, é o diferencial, você está preparado, eu acho que volta lá, você tem que estar preparado, tanto conhecimento técnico, estar preparado para saber vender e se relacionar com pessoas que vão te trazer esses clientes, então é, essas três chaves aqui são muito importantes, eu lembro, eu acho que em 2011 ou 12, eu também, eu queria entrar às vezes para um público diferente para poder vender alguns serviços e a gente fez um, tem o Boca Tênis aqui em Santa Cruz e nós fizemos uma parceria onde nós fizemos um torneio por dois dias, a ideia era colocar 50 tenistas porque os pais dos tenistas mais jovens geralmente eram industriais e tal e a gente acabou tendo acesso a eles por meio de um torneio que a gente patrocinou aqui com o nosso nome, então o GV8 Tênis Cup, isso aí foi uma forma que a gente encontrou barata em parceria para poder acessar, mas Neto, virando mais um pouquinho a chave, porque eu sei que a tua hora é cara, o seu tempo aí é escasso, dentro disso, fala um pouquinho mais, a gente falou sobre vendas, networking, e quanto à questão de soft skills, porque também, acho que no Brasil nem sempre se fala sobre a importância do desenvolvimento de determinados comportamentos e habilidades, você teve algum que você teve que olhar com mais atenção, como que você considera isso? Pelo ponto de vista de empresário e também, para muitas vezes, um colaborador da Progestol que queira crescer e chamar a atenção do Neto? Olha, André, hoje, quando a pessoa manda um currículo para o Progestol, eu vou ser muito transparente com você, a gente não vê a formação técnica mais dessa pessoa, né, hoje, acho que o mercado global, ele visa mais a enxergar soft skills, né, que são, como a pessoa se relaciona, como que ela se comporta, tem, soft skills vários jeitos de a gente colocar um significado para isso, mas a gente não vê mais tecnicamente, então, quando uma pessoa chega na Progestol, a gente enxerga, não vê mais a formação técnica, mas o quanto essa pessoa tem facilidade para trabalhar em equipe, o quanto essa pessoa tem facilidade para aprender autodidata, o quanto ela se dedica, né, mas vamos falar um pouco, focando um pouco para o comercial, é o quanto essa pessoa ela é resiliente a ponto de receber nãos, né, é porque o vendedor que não tiver uma mentalidade preparada para, para objeções, porque muito, muito vendedor, André, ele, ele leva, a objeção ele leva para a rejeição, né, e até existe um estudo que fala que a rejeição, ela é dolorida, quando você toma um pé na bunda da sua namorada, por exemplo, isso dói, te machuca, dói a ponto de você sofrer, e tem estudos que falam que Tilenol ajuda na dor da rejeição, porque você sofre, está doendo aquilo lá, e quando um vendedor ele tem capacidade mental de absorver e enxergar que rejeição é diferente de objeção, você tomar um não e ele se prepara bem para isso, faz com que esse vendedor tenha mais sucesso, esse comercial tenha mais sucesso, então quando a gente fala de soft skills, a gente fala de pessoas que elas estão preparadas para ela sofrer os processos do dia a dia que vão martelando e ela consegue contornar esse tipo de situação, então a pessoa que se relaciona bem, que ela tem resiliência, que ela é autodidata, ela aprende sozinha, ela entre outros pontos, essa pessoa ela é muito mais benquista, tanto para o Projeto Sol como para as outras empresas, do que pessoas que são muito técnicas, que é muito mais fácil a gente ensinar, por exemplo, um vendedor a parte da energia solar do que um cara que é especialista em energia solar a vender, exatamente, porque as soft skills desse vendedor são muito, estão muito mais afloradas do que a soft skill de um cara mais técnico, então a gente busca realmente pessoas que têm essas facilidades de se relacionar com a comunicação e de contornar esse resiliente, isso aí é o que o mercado busca também, não é só o Projeto Sol. Sim, e até para a gente fechar aqui, Neto, até para a gente ir para a parte final, me fala um pouquinho mais sobre o funil de vendas, eu vejo que muitos empresários ainda não compreenderam a importância de você estruturar todo o processo da área comercial dentro de um funil e dentro disso tem algumas métricas, tem alguns números que você considera super importantes para que não aconteça outro problema do dia 7 de junho de 2019, de 2020 de novo, como você citou o exemplo aqui, que você consiga ter, se antecipar muitas vezes a uma situação tendo um funil bem detalhado, em passos, me fala um pouquinho mais a respeito. É, André, você tocou num ponto muito importante, os empresários hoje eles não sabem o que é processo comercial, para começar disso, o que é o processo comercial? É você saber o passo a passo da estrutura da sua empresa na parte comercial, financeira, cada setor da sua empresa tem um processo, então assim, a partir do momento que você, o que é um processo comercial, por exemplo, ligação, 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 como que é feita a ligação? Vou ligar por telefone fixo ou pelo celular? Vou prospectar pelo WhatsApp ou tráfego pago, que vocês fazem na GV8, trazer leads, leads vão, vem para você ou você vai atrás do lead? Tudo isso é um processo, é você definir como vai ser feito dessa forma. Então, falando um pouco do funil de vendas que faz parte do processo. Na Progestol, a gente tem o que toda empresa deveria ter, é um CRM. O que é CRM? É o Customer Relationship Management. É o Gerenciador de Relacionamento do Cliente. É uma ferramenta, um site, onde você coloca as etapas do funil. Então, vamos lá. Prospecção, negociação, fechamento e vendas. Então, a partir do momento que você sabe o quanto quantas ligações você tem que fazer para essas ligações virarem propostas? Então, você é um funil, vai afunilando assim. Ligação, você vai ligar bastante. Beleza. Dessas 100 ligações que você faz, 80% viram propostas. Dessas 80 propostas, vamos falar que 40 entram para a negociação. E dessas 40, 20 vão para o fechamento. Ou seja, a cada 100 ligações que você faz, você vai fechar 20. Se você quer fechar 100, você tem que fazer 500 ligações. Então, isso é um funil de vendas. Isso tem que ficar muito claro para o comercial do empresário. Ele tem que saber essas métricas. O quanto de ligações ou de prospecção ele tem que fazer para ele fechar lá no final o X que ele quer. Então, a gente tem algumas métricas, por exemplo, o CAC, é o custo de aquisição do cliente. O quanto que custa para você colocar aquele cliente no topo do seu funil ali. E quanto que custa para você fechar o custo de aquisição do cliente, o quanto que é a taxa de conversão desse cliente. É muito importante, que é o que eu falei nesse exemplo que eu dei, que a cada 100 ligações, 20 vão para a negociação. Desses 25, fecha? A gente está falando que a taxa de conversão é 5%. Então, o empresário tem que saber o quanto que é a taxa de conversão dele. Às vezes, ele tem um negócio, um mercado. Quanto de investimento ele tem que fazer para aquele cliente, por exemplo, o mercado, o pessoal fala muito de ticket. Quanto que é o ticket que aquele cliente que ele entra no mercado ele gasta? Ah, cada cliente que entra ele gasta mais ou menos 200 reais. O que ele tem que fazer para ele aumentar o ticket daquele cliente? Que valor que ele tem que gerar? O quanto que ele tem que investir? Ou seja, quanto que é o custo de aquisição daquele cliente para aquele cliente entrar e gastar aqueles 200 reais? Essas métricas elas têm que ficar muito claras para o empresário. Claras a ponto, André, de a gente ter uma tela na Projeção, uma TV, onde a gente fica analisando métricas que a gente chama de QPIs. Muito empresário não sabe, não tem nem ideia do que é isso. Os QPIs eles têm que estar muito claros para ele, sabe? Se a forma dele vir, por exemplo, vocês que têm a GV8, vocês sabem, vocês criam landing pages. Então, vocês fazem a landing page, você faz o tráfego pago que cai a landing page para aquele cliente potencial. Quantos clientes cadastram naquela landing page que vão virar realmente clientes? Então, essas métricas, além das métricas financeiras, André, que são importantíssimas, acho que o coração da empresa é o financeiro, o comercial, eu o financeiro, você saber as métricas do seu fluxo de caixa, a sua taxa, a sua margem de lucro líquida, o quanto de dinheiro você realmente coloca dentro da empresa, são métricas que você tem que estar constantemente olhando para elas e melhorando elas, né? A Luísa do Magazine de Fundo, Luísa fala que custo é que nem linha, tem que estar sempre cortando. E ela fala que fluxo de caixa quebra a empresa. Ou seja, se fluxo de caixa, como eu disse que eu quebrei lá dia 7 de junho, se fluxo de caixa quebra a empresa, isso é uma métrica que você tem que estar olhando ela diariamente. Sim. Além de outras, mas no comercial, eu acho que a taxa de conversão é muito importante, o custo de aquisição do cliente é muito importante, e na parte financeira, fluxo de caixa é muito importante também, e margem de lucro líquida, né? Sim. Bom, resumindo, eu acho que basicamente é estabeleça uma meta com o número X para que você... E outra, para você saber mais sobre funilho de vendas, tem aqui no próprio YouTube muitos canais que falam mais ou menos como você dar o primeiro passo, mas o importante é começar e depois você vai evoluindo e melhorando, compreendendo por meio das objeções, compreendendo por meio do cliente como que você pode performar melhor. Não necessariamente é colocar um milhão de clientes na boca do funil, às vezes você consegue aumentando gradativamente e melhorando os processos dentro dele. Você medindo, você medindo, tudo que é medido pode ser melhorado, né? Se você não mede, se você não sabe qual é a sua margem, por exemplo, se você não sabe qual é o perfil de cliente que te dá mais retorno, você não vai conseguir investir. Você, às vezes, está dando tiro para o lado errado. Às vezes, aquele nicho para o teu negócio é tão bom que se você focar só naquilo, você vai ter um retorno financeiro muito melhor. Só que você só vai descobrir se você tiver métrica. Você vai conseguir, se você souber que se você investir mil reais naquele cliente, ele tiver que trazer cem mil reais, se você investir mil reais naquele outro tipo de cliente, ele vai trazer cinquenta mil reais. Então, foca naquele que te traz mais, só que você só vai conseguir ter clareza se você tiver os dados, as métricas atualizadas e sendo acompanhadas diariamente, só assim que você vai conseguir melhorar a sua performance, melhorar o seu resultado, medindo, né? Exato, exato. Bom, Neto, está chegando ao final aqui, eu queria até agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade prontamente de estar aqui compartilhando. A gente poderia falar aqui sobre o negócio, acho que vai pelo menos aqui, mas até o final de semana, mas eu sei que você é um cara super ocupado e por isso eu agradeço não só pela sua competência, pela sua história de vida e pelo que você vem construindo. Porque no Brasil, muitas vezes, a mídia coloca o holofote para muitos empresários que não tem aquele quilômetro rodado, só fala a parte do palco, né? Mas aqui nos bastidores, você compartilhando aqui que é possível, tem os desafios, porém, arregaçando as mangas, errando, acertando, corrigindo, a coisa vai acontecendo. Então, eu agradeço e deixo para você aqui o espaço para você deixar alguma provocação, alguma dica, sacada, para que as pessoas possam sair daqui refletindo e obviamente que eu estou deixando aqui embaixo, embaixo aqui na descrição, todos os canais aqui do Neto, da Projeto Sol, para que você possa seguir também. Nossa, André, eu que agradeço, realmente, se a gente pudesse, tivesse tempo aqui, a gente falaria o dia inteiro sobre isso, que é uma coisa, o empreendedorismo, ele é apaixonante, mas uma coisa que fez em que a gente chegasse, hoje a Projeto Sol, ela tem, como eu disse, em 2018, no CNPJ, do dia 1 do 3 de 2018, eu comecei home office, hoje nós temos 11 lojas, então você vê o que que, por que que aconteceu tudo isso? Primeiro, foco, foco é principal, você focar naquilo que você quer para você mesmo e não, não, não tem outro jeito e uma coisa que eu levo para mim é não tenha plano B, sabe, a partir do momento que, se você tem um plano B, se você falar, se não der certo, eu vou voltar para o meu emprego anterior, ah, se não der certo, eu faço isso, essa frase, se não der certo, já vai dar errado, sabe, porque você tem um plano B, então a partir do momento que você quebra essa ponte de ter a chance que você estava, o negócio vai dar certo, porque você vai focar nisso e você, a trajetória não é fácil, o pessoal acha que a trajetória para o sucesso ela é reta, ela não é reta, ela é cheia de curvas, o que você faz é quando você vê que você está desviando, você retoma o caminho, e você só consegue isso não tendo uma segunda opção, não tendo um segundo plano, sabe, é focar onde você quer, no objetivo, e foco e resiliência, persistência, que o negócio vai dar certo. Exatamente, ou seja, basta você ter vontade, se preparar, ter foco, resiliência, trabalhar a questão de vendas e networking, não que a certeza que dará certo, mas com certeza te ajudará a encurtar o caminho e ter uma assertividade maior. Neto, obrigado, espero poder vê-lo, na verdade não te conheço pessoalmente, mas vê-lo em algum momento aqui em Santa Cruz para que você me pague uma geladinha, teu pai já me pagou uma vez lá em São Sebastião, agora está faltando você pagar uma geladinha para mim. Marinho Dias, está jóia, obrigado, André, obrigado pelo convite, um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau, abraço a todos e até a próxima websérie.